São dias animados em São Roque, com atrações culturais como Jazz Clown, que agitou a população neste fim de semana. As atividades aconteceram na Praça da Matriz e contou com grandes performances e também uma grande presença da população de toda a região. Neste domingo, foi a vez de Gustavo Miorin e banda mostrarem o seu talento na Capela Santo Antônio, além da família Bonagente, que colocaram todos para dançar na Brasital, com o evento Lindy Hop, um Jazz para Dançar. O festival volta nesta sexta-feira e segue por todo o final de semana, com atrações imperdíveis, como Hermeto Pascoal, no dia 24, Hamilton Godoy, no dia 23 e Vintena Brasileira, no dia 25.